Bem, eu trouxe aqui dois livros meus para falar um pouco da minha produção, que navega nesse conjunto híbrido que propõe o livro ilustrado. E o livro tendo essa propriedade também de objeto pertencente à narrativa. O primeiro deles aqui é o Seu Abrei Essa Porta Agora. O Seu Abrei Essa Porta Agora saiu pela editora SESI em 2018. E é um livro que ele começa com uma luva que o leitor tira. E a própria capa do livro já sugere o ambiente onde a história vai ser contada, que é uma porta, na verdade. Na verdade, esse livro é uma história que se passa dentro do quarto de um menino, de uma criança, e ele é um livro leporelo, é um livro sanfonado. E o que eu falo muito de se usar o recurso, um recurso extraordinário fora da narrativa da palavra e da imagem, e de você usar ele como elemento integrante dessa narrativa, que eu usei o recurso desse livro leporelo a favor da própria história. E eu vou explicar isso, porque a história, na verdade, é uma porta que se abre. Em cada momento que essa porta que se abre, um personagem novo surge. E esse movimento é constante e repetitivo dentro dessa narrativa. A história começa falando, se eu abrir essa porta agora, é um texto, o narrador é uma primeira pessoa. O monstro terrível pode estar do outro lado, pode estar me esperando do outro lado. E daí eu uso o próprio recurso da estrutura do objeto livro a meu favor, no sentido de ele ser um desenho de porta, ele ter um movimento de porta que se abre, e a narrativa vai nesse ritmo o tempo todo. Só que quando chega no final do livro, o livro não acaba aqui, porque ele vira uma porta de novo. E, na verdade, o que a gente tem aqui são duas visões. É a visão, a gente imaginando que isso daqui é um quarto, isso daqui é uma porta de um armário, é a visão do menino de dentro do quarto dele, olhando para a porta. E depois, a visão é a contrária, é a visão dos personagens que estão dentro do armário para, olhando para dentro do quarto. Então eu acho que, e daí eu falei que às vezes o cinema me repertoria também como criador de narrativas, e particularmente nesse livro, ele tem um elemento muito curioso, porque é o que a gente chama de, em cinema, o que é chamado de romper a quarta parede. Porque esse livro, ele coloca o tempo todo o leitor como protagonista. E ele coloca o leitor como parte integrante da história. Então, além daquela estrutura que eu falei que existe entre palavra, imagem e objeto, nesse momento, nesse livro, eu trago um elemento extraordinário, que é o próprio leitor está inserido na história, porque ele está abrindo a porta, porque ele está na visão que ele estaria normalmente se ele estivesse fazendo isso no quarto dele. Então ele realmente está inserido na história. E quando a história se inverte, acontece a mesma coisa, mas ele está vestido de personagem imaginário, se é que é imaginário o que acontece nessa história. Então esse é um exemplo de você usar um elemento extraordinário de recurso, dentro do recurso da narrativa. E aqui, falando brevemente do Pinóquio, o livro das pequenas verdades, é um pouco nesse sentido também, né? Que é uma história que eu me aproveito da própria estrutura do livro, e é um livro que o Pinóquio vai se questionando quem ele é e o que ele desejaria ser para se tornar um menino, né? Eu não vou muito a fundo dentro do conceito do livro, filosófico do livro, mas falando um pouco de como ele funciona, porque eu uso o próprio recurso do livro, o meio da página do livro, porque o tempo todo na história ele está se olhando no espelho, né? Então, todos os personagens que ele se vê refletido e que ele desejaria ser a partir das qualidades que ele enxerga nesses personagens, eu uso esse recurso do livro a meu favor, usando ele como se fosse realmente um espelho, né? Os gestos se repetem, enfim. E daí tem um elemento a mais aqui, poderoso também, que é o folder, né? Esse folder aqui, que na verdade é o nariz do Pinóquio que cresce, né? Então, de novo, ele não é um elemento que está aqui gratuito dentro da narrativa, né? Ele está dentro de um conceito que a história se propõe, né? E daí tem uma coisa curiosa, né? Que poucas pessoas percebem nesse livro, assim, mas que eu acho que ela tem uma potência e que também mostra que às vezes você não precisa de muitos recursos gráficos para você achar elementos diferentes para oferecer dentro da sua narrativa. Porque o livro todo, ele faz esse... Ele tem esse peso imagético, né? Do Pinóquio ele está se vendo refletido ali o tempo todo. Mas só que na última página, a palavra que permanece. E também a palavra tem um peso imagético, porque a palavra também está refletida no espelho, né? Então, o personagem, ele sai de cena para entrar a palavra, né? E a palavra também, ela tem uma concretude ali dentro da história, né? Ela tem um elemento, um peso, uma potência importante dentro dessa história. Então, o Pinóquio, o livro das pequenas verdades e... E se eu abrir essa porta agora, são dois livros que eu acho que valem como exemplo de tudo que eu estou conversando e que eu estou colocando aqui. E se eu abrir essa porta agora, são dois livros que eu acho que valem como exemplo de tudo que eu acho que valem como exemplo de tudo que eu acho que valem como exemplo de tudo que eu acho que valem como exemplo de tudo que eu acho que valem como exemplo de tudo que eu acho que valem como exemplo de tudo que eu acho que valem como exemplo de tudo que eu acho que valem como exemplo de tudo que eu acho que valem como exemplo de tudo que eu acho que valem como exemplo de tudo que eu acho que valem como exemplo de tudo que eu acho que valem como exemplo de tudo que eu acho que valem como exemplo de tudo que eu acho que valem como exemplo de tudo que eu acho que valem como exemplo de tudo que eu acho que valem como exemplo de tudo que eu acho que valem como exemplo de tudo que eu acho que valem como exemplo de tudo que eu acho que valem como exemplo de tudo que eu acho que valem como exemplo de tudo que eu acho que valem como exemplo de